Olá pessoal, meu nome é Luiz e hoje eu batalho com Monsters Naturi, não, Naturi Monsters, é, hoje, Naturi, Sianaturi. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monstro da Legends Brasil. Hoje, PVP Elemental, né, nessa série eu gravei o primeiro capítulo dela já faz 5 anos só. E hoje, segundo capítulo, olha que beleza, e olha que vai ter gente que nem viu o primeiro capítulo. Então, se você não assistiu o primeiro capítulo dessa série, onde eu usei só monstros de fogo no PVP, vai assistir antes desse, beleza? É, se você quiser, né, porque se você não quiser, infelizmente, eu não posso te obrigar a fazer isso. Mas se você quiser, vai ser muito bom, sabe por quê? Porque... é... porque... o sol é quente. Então galera, hoje eu vou estar usando 3 monstros de natureza aqui no PVP. É, vamos ver o que vai dar, eu acho que vai dar muita merda, eu acho que eu vou perder tudo, mas vamos ver o que a gente tem de natureza aqui para estar usando, beleza? E antes de começar o vídeo, deixa o like se você quer que eu grave mais dessa série, se inscreva no canal se você não for inscrito. Batemos 25 mil inscritos ontem, a gente já está quase com 25 mil e 100 inscritos. Então, muito obrigado pela evolução do canal, o especial de 30 mil, eu já estou pensando, porque está mais próximo do que parece. E vai ter livezinha essa semana, se tudo der certo, se eu melhorar mais ainda da Labyrinthite, vai ter livezinha nos grandes duelos, hein? Amanhã ou depois de amanhã, fique esperto que eu vou avisar aí nos stories, na comunidade do canal e nos nossos grupos também. No Discord, se você não entrou, o link está na descrição, e o nosso grupo do WhatsApp. Se tiver vaga lá, eu vou deixar o link na descrição também, ok? Aproveite antes que enche. Vamos lá pessoal, não esquece do like, não esquece do like. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de natureza para usar no PVP. No último capítulo, eu fiz o PVP só com monstros de fogo. Aí vocês pediram para eu trocar de monstros no meio das batalhas, tipo, não usar só os mesmos monstros. Então é isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Bom, já temos um Gracon ali, o que mais que a gente tem aqui de natureza? Hum, tem um Punxarnes, tem um Orreoli. Urra, tem um Rubelos. Tá, a gente tem monstro bom de natureza, hein? Dá para fazer uma equipe boa. Então vamos começar com a melhor equipe possível que a gente tem aqui de natureza. Que no caso seria essa aqui, né? Ok. Então tem o Gracon aqui, ó. O Gracon, velocidade individual, com a essência de Uriel. Com a... Essa relíquia chata aqui, que tira resistência. Tem o Marques de Flambe, o Marques de Flambe. Quem diria que eu ia usar você, hein, Marques de Flambe? Ô, bicho. Vou falar nada não, porque muito iniciante tem o Marques de Flambe, ele ajuda muito. Marques de Flambe, não. Meu Deus, eu estou falando Marques de Flambe. É Prince Charms. Muita gente tem o Prince Charms e ajuda muito. Então não vou criticar. Mas é ruim. E aqui temos então o Orreoli. Ô, Orreoli aí, ó. Com a máscara de Talani e com o bastão de Pampside. Que é o melhor bastão aí do... Ah, esse bastão, velho. Eu amo esse bastão. E eu ganhei ele em live. Foi muito insano. Foi muito insano. Uma das melhores relíquias aí. Melhor bastão do jogo. Que delícia de bastão. Vamos lá então. Vamos começar usando essa equipe aqui. Vamos enfrentar o mais difícil. Não tem nada difícil aqui. Vamos procurar um edifício. Eu quero enfrentar um edifício. Eu quero enfrentar um edifício. Ah, mano. Não tem nada. Tanto faz. Vai. Bora começar enfrentando esses carinha aqui. Vezes dois que vezes quatro. Ninguém merece, né? Relíquia. Talani. Tá. Vamos começar então. É. É. Tá bom. Mano, essa partida aqui é até sem graça. Tá bom. Essa partida aqui nem vai contar. Porque é tão sem graça. Que. Ó. Então. Enfim. Põe Charmles. Já vai matar todo mundo. Vou até deixar no vezes quatro. E na auto batalha aqui. Porque ele vai ficar ganhando rodada extra. E matar todo mundo. Enfim. É. Tá fácil. Ow. 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 Tirou minha resistência toda? Tá morrendo. Tá morrendo. Morreu. Boa. Essa não valeu. Tá bom. Essa não valeu. Essa não valeu. Não vale. Não vale. Opa. Oh meu Deus do céu. Tô mostrando minhas notificações tudo. O povo tá me zoando. Galera. O vídeo de ontem foi dando dicas pra vocês conseguirem muita joia. E pouca gente foi notificado porque o YouTube me trollou. E eu espero que esse vídeo aqui tenha notificado muita gente. Né. Inclusive. É. Se você foi notificado. É boa. Boa. Se você não foi notificado. Mano. Que raiva do YouTube. E é isso aí galera. Vamos enfrentar isso daqui agora que é um pouquinho mais difícil. Mesmo assim é bem fácil. Mas tem um reka que o Lex diz que o reka é bom. Né. Vamos ver se o reka é bom então. Um reka com uma runa 5 de vida. Oh my God. Oh my God. Ai meu Deus do céu. O reka é bom. O reka é bom. Oh que medo desse reka. Eu tô zoando galera. O reka é bom viu. O reka é bom. É. O reka é bom. Se você tiver. O reka é bom velho. O reka é bom. É verdade. O reka é bom. Eu não tô falando. Não. Eu não falei. Ó. Vocês vão comentar aí que eu tô falando que o reka é ruim. Eu não tô falando isso. Eu falei alguma hora que o reka é ruim. A não ser agora. Eu não falei não. Eu não falei não. Então não tirem palavras da minha boca. O reka é bom. Tá bom. Já cansei dessa equipe. Vamos a outra equipe aqui então. Natureza. Vamos lá. Gurlick. Olha. Olha que monstro magnífico esse gurlick. Monstro que veio na corrida. Todo mundo queria pegar esse gurlick. Mas poucas pessoas conseguiram. Rubelos. Não. Rubelos. Um renegado aí. Eu ia falar rei do gado. Mas aí o Lex ia falar que eu tava copiando ele. Porque quem fala rei do gado é Lex. Então não vou falar rei do gado. E olha só quem votou. Guava Juicy. Quem é das antigas do canal. Eu gravei um vídeo usando o Guava Juicy. Foi um dos vídeos com mais visualização do canal. Simplesmente eu coloquei no título. Fui trollado. Pelo Guava Juicy. Uma capa mó nada a ver. E o vídeo deu visualização pra caramba. Então tá de novo aí. Já que vocês gostam tanto do Guava Juicy. Dá pra pôr bastão nele. Dá pra pôr bastão. Ele tem bastão. Boa. Boa. Não parece. Rubelos. Olha o Rubelos é bom hein galera. Eu vou até trocar os ataques do Rubelos aqui. Porque ele tá com ataque errado. Tá. Mas aqui ó. Bloqueio dano. Interessante. Aplica escudo. Botafó... Bot... Botanofóbico. É. Não sei. Tem aqui também o Chaga. Que aplica mega provocação. Urra. Urra. Tem outro ataque aqui que remove os efeitos negativos. Aliados. Ô louco. Ô louco meu parceiro. Monstro bom. Ahn. E tem outro aqui que aplica atordoamento. Sangramento a um. Acho que eu vou trocar isso aqui hein. Acho que eu vou trocar esse do escudo... Esse escudo homofóbico aqui eu vou trocar tá bom. Eu vou trocar por esse grupal aqui. Boa. Foi. Não sei se tá certo. Mas é isso aí. E o Gurlick mano. O Gurlick ele é um monstro muito bom velho. Eu não sei como... Hum mano. Monstro melhor que esse não existe cara. Vamos enfrentar aqui esses carinha aqui ó. Olá. Meu Deus. Eu não vi que tinha esses bichos aqui mano. Tá preu. Urra. Nossa velho. Calma aí velho. Eu tenho Guava Juice. Respeita meu Guava. O que que esse bicho faz aqui mano? Pode aplicar o triplo de dano a si mesmo por duas rodadas. E ganha uma rodada extra. Ou se transformar em bebê. Hum. Tá. Que bosta. Mano. Ah meu Deus. Não adiantou nada. Que que adiantou. Enfim. Vamos atordoar ele aqui. Ele é imune a atordoamento. Boa Luiz. Melhor jogada de sua vida. Eu vou perder pra uns PA Cable. Sozinho. Tipo uns PA Cable o inimigo vai ganhar de mim. Sozinho. Acerta. Boa. Mano. Que Gurlico insano. Possuiu o cara velho. Esse Gurlico é muito bom mano. Bora Gurlico. Vai. Acerta Gurlico. Boa. Nossa. Ainda ganhou rodada extra. O bicho ganha rodada extra. Mano. Ah não velho. Só ganhei por causa do Gurlico. Tá bom. Só ganhei por causa. Não. Gurlico. Você será. Sempre. Eu esqueci. Você sempre será. Lembrado. E eu dedico essa vitória a você Gurlico. E eu dedico essa vitória a você Gurlico. Ele ganhou a partida sozinho praticamente. Enfim. Vamos a outros aqui. Nemestrinos. Oh. Nemestrinos. Também é um monstro muito bom. Ele é procriável. Tá bom. Muito bom. Só que não. O Fagter. Fagter é o nome dele. Não me critiquem meu inglês. Porque o inglês é um ponto de vista. Você não mora nos Estados Unidos. Ou em um país que fala inglês. Pra falar se o inglês é bom ou é ruim. E se você mora aí em um desses países que fala inglês. Mas vira membro do canal. Porque é mais barato pra você. É baratinho. Pra você que é gringo. Baratinho. Vira membro do canal. Ajuda aqui a comprar meu PC. Tá bom. Tá bom de me indigar, Luiz. Tá. Tá ali, cara. Essa vai ser. Olha que equipe esprenderosa. Esprenderosa. Mano. Dá pra pôr essência no Nemestrinos. Que coisa. Mano. Respeito o Nemestrinos, meu parceiro. Respeito. Olha. Olha que monstro bom. Vamos ver aqui as habilidades. Olha. Já tá certinha. Perfeição. Nem precisa trocar. Vamos ver do Fighter aqui. Também já tá certinho do Fighter. E a Talika. Mano. Respeita meus monstros, velho. Eles já colocam as melhores habilidades. Vamos enfrentar esses carinha aqui, ó. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Eita. Não, não vou ganhar. Boa, Luiz. Boa. Boa. Urra. O Nemestrinos ressuscitou. Mano. Mano. Eu acho que eu vou ganhar, hein. É, vou colocar umas runas aqui. O problema é que eu não sou o Lex, né. O Lex faz a série lá, é, é, testando a equipe dos inscritos. Aí o cara vai usar uns monstros, né. O Lex vai usar um monstro que não tem runa. Aí vai olhar lá nas runas dele e tem 300 bilhões de runa 4. Mas eu não tenho esse time de runa não, o pouquinho de runa que eu tenho. Então não dá pra eu colocar, mano. O que que eu vou fazer, hein, ó. Ah, eu vou ter que enfrentar isso aqui. E torcer pra eles não terem runa também. Eita. Tô lascado. Caraca. Oxi. Aí entra. Tá, pera aí, mano. É, o que que esse bicho faz aqui? Causa dano baixo lendário. Cura. Vamos curar aqui. Boa. Nossa senhora. Vamos aplicar incentivo de dano. Ah, morreu. Urra. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ah, mano. Ah, não dá pra eu fazer essa série aqui no canal, mano. Eu não tenho runa pra colocar nos monstros. Acho que eu vou roubar a conta de Lex pra fazer isso aqui no canal. Mano, eu tenho que ganhar uma batalha com essa equipe. Não é possível que eu não vou ganhar nenhuma batalha com essa equipe, cara. Eu tenho que ganhar pelo menos uma. Pelo menos uma. Bora. Bora achar uma aqui que a gente ganha. Pelo menos uma. Vamos enfrentar. Ah, mano. Raro. É contra raros. Não é possível que eu não vou ganhar, né? Tá, beleza. Vamos começar com esse dano aqui. Vamos começar causando isso aqui. Agora a gente pode atordoar todo mundo. Mano, perfeito. Então, galera. Eu lhes apresento a melhor equipe do mundo. Nemestrinos. Talika. E Fagtea. Esses são os monstros que representarão o elemento natureza. Perfeição. Perfeição. Parabéns. Essa é a melhor equipe. E agora que a gente ganhou com ela, a gente pode testar outra equipe. Dejumento é ruim. Tritopong é ruim também. Cianatura é ruim. Sargent é ruim. Shark é ruim. Roast é ruim. Fatide. Fatide. Urra, Fatide. Caraca, Fatide, meu parceiro. Quem mais tem aqui? Urticos também é boa. Caraca. Mano. Eu não acredito, velho, que eu tenho o grande Eldino. Volador, meu parceiro. Eu tenho ele. Me respeita. Ninguém tem esse monstro. Vou colocar até uma runa 5 de força no Urticos aqui, que ele é muito bom. Deixa eu trocar os ataques aqui. Ressuscita todos os aliados. Beleza. Mas mata depois os aliados. Tem esse dano aqui. Dano grande. Tem esse aqui que faz isso aqui, que é legal. Tem esse aqui que faz isso aqui. Tem esse individual aqui. Boa. Agora os ataques do Urticos. Os Urticos. É, tá. Tem esse individual aqui. Boa. Ele tem esse individual aqui, que também é bom. Ele tem esse individual aqui, que é sem recarga e sem resistência, que é muito bom também. E ele tem esse grupal aqui, de sangramento e pesadelos. Beleza. E o Eldino Volador. Mano. Esse monstro aqui, ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês porquê, tá bom? Vamos enfrentar esse carinha aqui, que ele tá com épico. Eu não vou perder pra um inimigo que tem épico, né? Não vou... Mano. Ó, agora é a hora, Eldino. Mostre o seu poder. Você é muito difícil de aplicar efeito nela. Mas o Eldino Volador vai acertar o atordoamento nela. Porque ele é um mito. Como vocês podem ver, ele não acertou. E morreu. Vá, pesta. Vá. Sofreu as consequências por ter errado. Ok, agora... Hum, eu tenho antecipação. Ih, ih. Eu não sabia que o Ticos tinha antecipação. Mas enfim, usa isso. Mas agora a gente pode trazê-lo. Porque todos merecem uma segunda chance. Todos merecem uma segunda chance. Então vamos ressuscitá-lo de novo. E ele nunca mais morrerá. Porque ele é imortal. Ok, sua segunda chance de acertar atordoamento. Sua chance, vai. Clipa. Ele morreu. Não. Ele morreu. Não. Mentira que ele morreu. Ele morreu, mano. Não. Calma. Eu vou ressuscitá-lo de novo. Não. Não é possível. Mano, esse épico é muito apelão. Ele aplicou a genera... Não. Não, ele morreu. Usei isso. Boa, recarrega. Não. Não. Ele possuiu meus Ticos. Não, ele matou meus Ticos. Mano. Não. Hippie é o Dino Volador. Ele aproveitou a segunda chance que a vida lhe deu. Mas ele teve que partir. Então galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho também. Pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado. E se vocês querem mais vídeos dessa série. O próximo vai ser Elemento Terra. E vai ter o Gluck 130, mano. Ele vai quebrar tudo. Se vocês querem logo que eu poste o terceiro capítulo dessa série. Vai assistir o primeiro capítulo de fogo lá. E deixar o like também. Tem uma playlist aí com outro capítulo da série. E deixa o like nessa aqui também. Comenta aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.